Continuando a falar sobre mudanças climáticas, o Ministério da Saúde lançou um guia de bolso sobre mudanças climáticas e como essas mudanças impactam também os profissionais de saúde. Esse material adapta a publicação da OMS, da OPAS, melhor dizendo, a Organização Pan-Americana de Saúde, e tem uma linguagem e as necessidades adaptadas para o Sistema Único de Saúde. É claro que esse objetivo é facilitar o atendimento dos médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, esses trabalham aí no sol, fazem um trabalho externo. A Bruna Almeida, que é enfermeira, conversa com a gente sobre isso. Bruna, quais são os principais pontos dessa cartilha? Bom, bom dia a todos, né? Então, Cintia, essa cartilha vem em um momento extremamente oportuno, porque estamos vivenciando aí uma série de eventos climáticos, inclusive pelo Brasil todo, né? Enchentes, inundações, especificamente aqui no Piauí nós temos uma onda de calor extremo, que incita também as queimadas, né? A seca extrema que está sendo vivenciada por diferentes cidades do Piauí, e esse material extremamente didático e esclarecedor, ele vem trazendo vários pontos de como nós podemos desenvolver o manejo clínico de situações de saúde que são agravadas ou oportunizadas por meio desses eventos climáticos, né? Então, tem uma série de recomendações relacionadas aos riscos cardiovasculares, porque nós sabemos que, mediante as ondas de calor, o estresse térmico, existe a hipertensão arterial transitória, arritmias cardíacas, né? Taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca também, até mesmo a própria desidratação, ela leva a uma perda de eletrólitos, que pode alterar a circulação sanguínea e até intensificar o risco de insuficiência cardíaca. No quesito respiratório, que é outra abordagem do manual prático também, nós temos aí essas ondas de calor como a proeminência, né? É um caminho para que haja a difusão de partículas tóxicas. E essas partículas tóxicas, elas geram uma inflamação no tecido respiratório. Tanto inflamações infecciosas, que são transitórias, assim como inflamações alergênicas, né? Então, é comum que nós possamos ver o aumento de casos de asma, de bronquiolite, pneumonia. Temos também aí as consequências renais devido à desidratação, que tratando de pacientes que já são pacientes com comorbidades, nós temos os agravamentos dos casos também. E o próprio adoecimento mental, porque nós estamos falando de um estresse térmico, né? Uma perda de qualidade de vida, de bem-estar, situações que nós precisamos saber lidar e ter esse manejo clínico. Então, o manual, ele é subdividido em várias categorias, né? Abordando todos os eixos em relação à saúde de cada cidadão, para que a gente possa nos conduzir a esse melhor tratamento, a esse melhor gerenciamento dos casos. Certo. Quais são as principais consequências dessas mudanças climáticas no trabalho do profissional de saúde que vocês já estão recebendo? Bom, nós temos que nos adequar, né? Nos adaptar a essa realidade. Essa adaptação acontece de modo que nós temos que nos apropriar dos conhecimentos específicos para lidar com as doenças vetoriais, né? As doenças que são transmitidas por vetores, dengue, chikungunya, são casos que podem ser intensificados nessa época do ano também. Nós estamos nos aproximando cada vez mais da comunidade adescrita, porque muitas pessoas, né? Não conseguem gerenciar essas situações por si só, através do autocuidado. Então, nós temos que nos aproximar das comunidades, das famílias, e identificar os riscos e agravos, porque alguns casos são emergenciais, são urgenciais, mas outros podem ser silenciosos. Então, toda a equipe de saúde, intermediado pelo agente comunitário, enfermeiros, médicos, nós estamos nos aproximando da comunidade, trabalhando melhor a prevenção e levando os recursos socioambientais para que a população possa ter um pouco mais de bem-estar. Então, os recursos governamentais têm nos ajudado bastante em relação a isso. E graças à atenção primária saúde. No caso, por exemplo, dos agentes de saúde, é mais difícil para eles? É mais difícil, porque nós temos uma insolação, uma intermação frequente, né? E altas incidências de temperatura. Nós até temos um alerta de que temperaturas entre 38,3 e 40 graus já são temperaturas de alarme, né? Nós temos que ter esse alerta. E eles estão expostos, né? Eles têm que se direcionar a cada família, eles têm que percorrer comunidades enormes. Então, eles são essa porta de entrada para o serviço. Eles fazem essa ponte de ligação. Nós, como equipe de apoio, estamos localizados nas unidades básicas para atender a população de segunda a sexta, turno, manhã e tarde. No entanto, nós temos aí esse grande recurso que é o trabalho dos agentes comunitários. Mas que, sem dúvida nenhuma, é um período de alerta e é um período muito crítico porque eles estão ali expostos a essa intermação diária. É possível que haja, por exemplo, uma mudança no horário de atendimento? Porque tanto a gente... É difícil para o agente, por exemplo, bater de casa em casa, se ele tiver que trabalhar no início da tarde, vamos supor, como para o próprio indivíduo que vai receber essa visita. Você fica enfadado, num calor intenso, as moradias muitas vezes não têm nenhum tipo de climatização. Há todo um ambiente ali difícil de se conseguir um resultado melhor em um atendimento, né? Exato. Nós preferimos, em relação a essa época do ano, os horários que são matinais porque a incidência solar é um pouco mais branda e ao fim da tarde também. Lembrando que os serviços tendem a encerrar suas atividades entre 5 horas, 5 e meia, mas nós buscamos esses horários do início da manhã e o final da tarde porque são um pouco mais confortáveis em relação à intermação. até para a própria família mesmo, né? As visitas domiciliares, elas acontecem de acordo com a demanda e essa demanda vai sendo ajustada em acordo, em conversa com as famílias para que o risco possa ser diminuído tanto para a família, né? Que não precise se deslocar da sua casa até o posto de saúde, a unidade básica, como para o próprio agente comunitário também. Mas precisamos destacar que isso é um desafio, né? É um desafio porque nós realmente estamos vivendo esse período de alarme, esse período preocupante e o trabalho não pode parar, né? Então nós precisamos ir fazendo esses ajustes diários, esses ajustes no cotidiano para que se possa ter bem-estar tanto para os profissionais quanto para a população em geral. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença, Bruno. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia.